Então bora lá rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de bem 10 E hoje é um dia especial, até porque teremos o leilão do carro do Kevin Sim, o leilão vai acontecer hoje Mas assim galera, a gente vai ter várias dificuldades pra participar desse leilão e até mesmo passar por perigos Até porque hoje a vila vai ser aberta pros vilões entrarem Mas como no nosso mundo tem muitos e muitos totens, os vilões não vão conseguir fazer absolutamente nada Mas antes de tudo é melhor me preparar, tanto pro leilão, porque eu quero comprar esse carro né, até porque é uma nave E também pra me proteger Bom, eu sei que o leilão ele vai custar 20 mil, vai começar custando esse carro aqui E na minha carteira eu tenho simplesmente 36 mil Porém eu quero arrumar uma forma de eu me defender e também conseguir mais dinheiro E é por esse motivo que eu quero fazer um Omnitrix muito, muito, muito poderoso Que no caso é o Omnitrix X, que se faz com diversos Omnitrix Cara, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que se eu subir na minha base eu vou ter metade desses Omnitrix galera Eu vou até usar aqui o relógio do herói só pra ficar invisível Utilizando aqui o friagem, ela fica invisível E eu posso ver tudo isso na minha base secreta, que no caso é o Ernomossauro E aqui na minha base secreta eu posso ver sobre tudo Até porque pra eu fazer esse Omnitrix eu preciso de muitos Omnitrix, tipo muitos mesmo Ai, 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 eu quero só ver o nível de força que vai ser esse Omnitrix, cara, deve ser algo muito bizarro Tá, mas pra fazer esse Omnitrix eu vou precisar pegar o Super, o Recalibrado, se eu não me engano Eu preciso também do Omnitrix da Gwen, que eu acho que deve estar aqui atrás, se não tiver É, não tem o da Gwen, mas eu sei que eu tenho o definitivo por aqui, galera Então deixa eu já pegar aqui o meu definitivo E eu acho que aqui na minha bolsa tem o Omnitrix da Gwen E na real não tem o Omnitrix da Gwen, cara Então pra eu fazer o Omnitrix X eu preciso do Omnitrix do bem negativo Do Omnitrix da Gwen, do Omnitrix do bem zumbi E também do bad bem, que é o bem do mal Tá, então já vamos começar do básico do básico, né, galera Deixa eu pegar aqui minha bolsa de novo E eu vou aproveitar os meus corantes, que fica aqui perto do cantinho dos escritos Pra tá fazendo o Omnitrix da Gwen Porque pra fazer o da Gwen eu preciso de um corante manjeta E pra fazer esse corante, o corante manjeta Eu preciso... Ah, só de uma flor lilás Será que eu tenho N? Corante lilás... Não, eu não tenho Caraca, então eu preciso encontrar uma flor bem específica, galera Eu não consigo simplesmente fazer esse corante normalmente Bom, então é melhor procurar essa flor com anem rápido Tipo o XLR8 Se eu não me engano, eu posso estar encontrando essa flor aqui, ó Ô, XLR8 Eita, calma aí, meu rei, cadê você? Calma aí, é que eu vi você correndo, tentando alcançar, véi E aí? Ô, você sabe onde eu encontro flor? Rosa, mano? Flor rosa? É Caraca, faz muito tempo que eu não vejo isso aqui Eu só vi na antiga Vila É verdade... Mano, falando nisso, você ainda vende relógio, né? Vendo, assim, eu tento, né? É, então, eu quero comprar muitas coisas com você hoje, mano Muitas, muitas, muitas coisas Calma aí, calma aí, o que você quer comprar exatamente? Não, primeiro pode falar o que você quer falar comigo primeiro Então, eu tô com um plano pra... Em relação aos vilões Você lembra que eles iam atacar a gente, né? Que eles me contratou pra desativar os totens e tudo mais Sim Então, eu tava pensando aqui Já que eles confiam em mim Eu acho, né? Que eles confiam em mim O que você acha da gente tentar trollar eles Ou capturar algum deles hoje? Cara, seria perfeito a gente prender os vilões hoje Logo depois do leilão Tipo, ser uma emboscada desse leilão Mas como a gente faria isso? Olha, eu pensei assim Bom, primeiramente, vocês vão ter que confiar em mim E a gente vai ter que ser bem rato, mano A gente vai ter que ser bem esperto Ah, rato, você entende disso? É, moleque Tá entendendo, né? Eu já até acostumei com essas ofensas Então, o que a gente vai ter que fazer? Olha, eu pensei em desativar um totem Um dos totens Porque aí a gente poderia abrir brecha Apesar de achar que tá tudo desativado E nisso, na hora que eles forem pra... Na hora que a gente vê que eles for atacar A gente junta todo mundo e captura eles, tá ligado? Que hora? Pode ser? Eu posso desativar o totem do Ratch ali É uma boa, é uma boa Porque eles não sabem como é que os totens são desativados Então, se eles verem algum diferente Eles já vão achar que tá É verdade, isso é verdade Cara, bom, perfeito Eu posso fazer esse plano Só que antes eu quero ver de comprar um Omnitrix contigo, mano Bora lá, bora lá Ó, vamos fazer uma troca Eu desabilito o meu totem pelo Omnitrix da Gwen Ó, é um preço... Tá bom, tá bom É o meu totem, cara Não, não, tá, 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 tá Mas é que você só queria comprar o Omnitrix da Gwen mesmo? Não, eu quero comprar mais coisas Só que, tipo, muito mais coisas, cara Entendi, entendi Mas eu acho que tem um da Gwen aqui, velho Vê aí, vê aí se você tem E, ó, tem aqui Tá show É, se você quiser descer aqui, pode descer Porque eu tô sem a Gwen agora Ô, demorou, tô aqui, ó Aqui, ó Omnitrix da Gwen Perfeito É, é isso, cara É que eu vou pegar o meu cupom de desconto, mano Hum, cupom de desconto? É, mano É que, tipo assim Eu quero comprar três cabeças de esqueleto É, vinte esmeralda E, mano, acho que... E oito negócios de polvo Ah, e falando nisso Você ficou me devendo dois mil, você lembra? Você também tava me devendo Bateu o preço, pô Você tava me devendo dois e quinhentos? É verdade, é verdade Aí, ó, você viu? É, mano, o cara tá esperto Ô, vou até te dar mais um item pra você vender aqui, ó Vende ferro aí Ah, ferro, ninguém compra ferro Mas eu tô te dando pra você vender aí, cara Não entendi, mano Tá bom, vou deixar aqui, ó Então, quanto dá tudo isso que eu falei, cara? Tá, é três cabeças de Wither Repete aí pra mim Ó, três cabeças de Wither Vinte esmeralda E oito negócios de lula Mano, três mil, três mil Três mil, três mil? Três mil paga Então, calma aí que eu já volto Eu vou pegar algo, tá? Beleza, beleza Fica aí esperando Galera, três mil já tá um preço muito acessível Mas eu vou fazer mais ainda Ó, eu vou pegar aqui a minha bolsa Porque na minha bolsa tem um papel Com esse papel, vocês vão ver o que eu vou fazer, galera Ó, vou escrever aqui no papel, ó Cupom de desconto Dois ponto Crazy cinquenta Cupom de desconto eu ainda vou deixar De cinquenta por cento Mano, não tem como ele falar que isso daqui não existe, galera Ah, não tem como deixar, mano Então eu vou ter que deixar só cupom de desconto Crazy cinquenta Crazy cinquenta por cento Perfeito Gera, peguei aqui o cupom de desconto E agora eu posso entregar pra esse vendedor Aí, vendedor, vim te pagar Ficou três mil, né? Você tá montado hoje Ah, foi mal Mas e aí, então, cadê? Ó, calma aí Primeiro é três mil, né? Três mil Então, ó, agora vai ficar mil e quinhentos Que isso, mano? Mano, é o cupom de desconto, mano Perdi cinquenta Ah, mano, nem tem ano Mano, é o cupom de desconto Eu ganhei isso daí Por fazer muito trabalho Não, ninguém Eu sou a pessoa que mais faz trabalho pro Ben 10 mil E você acha que isso daí ia ser safado? É, mano Lógico que não, véi Não, o Ben 10 mil tá de sacanagem comigo Desde que eu fechei a loja dele, véi Lógico Você fez do cara falir, mano O cara tá me instruindo aos poucos, véi Ó, mil e quinhentos Caramba, mano Cadê meus itens aí, véi? Caraca, véi Tá, é... Três cabe... Ah, pegou as cabeças de Wither tudo, mano É, três cabeças de Wither Oito negócios de polvo, tá ligado? De lula, no caso, né? Tinta de bolsa de tinta E vinte esmeralda Nossa, mano O Ben 10 mil acabou comigo agora É o cupom de desconto, véi Olha só isso aí, mano Cadê? Dropa aí Vai, vai, vai Muito obrigado, meu mano E eu vou comprar esse carro, mano Não, eu quero ver mesmo Eu tô fazendo tudo isso Pra juntar dinheiro pra comprar o carro, mano Ah, então tá bom Quero ver Vinte mil no início, hein Ai, ai, ai Ô, faltou as esmeraldas, hein Ah, não Dropou, dropou Tá aqui Valeu, meu mano Tamo junto Bom, galera Eu falei que essa do cupom de desconto Ia dar certo Não tem como não dar certo É o cupom crazy, cara Ai, ai Caraca, mano Consegui pagar mó baratinho, véi Então, beleza Pra fazer o Omnitrix X Eu já tenho alguns Omnitrix No caso, falta só o Omnitrix do bem negativo Só que eu nem sei se eu vou conseguir fazer ele Ah, eu acho que eu não vou ter, mano Mesmo eu ter derrotado aquele mutante em Enderman Eu não sei se eu vou ter Enderpeel não, hein, galera Eu não sei se eu vou ter Enderpeel não, cara É, eu não tenho Enderpeel Caraca, moleque Como assim eu não tenho Enderpeel, mano? Então eu vou deixar o Omnitrix do bem e do mal Pra fazer por último, galera Tá, primeiro eu tenho que fazer esse Omnitrix aqui Precisa de uma carne podre Se eu não tiver uma carne podre é sacanagem É, é sacanagem Eu não tenho carne podre, galera Mas eu vou ver se no bolo dos meus amigos tem, mano Pra ser bem sincero É muito difícil o craft desse Omnitrix, cara Meus amigos tem que ter uma carne podre, mano Aí, ó Carne podre tem aqui Eu vou fazer esse Omnitrix aqui Perdi o meu normal Mas não tem problema E pra fazer esse Ah, eu preciso de uma Enderpeel Eu vou precisar de qualquer jeito de Enderpeel Será que por aqui tem Enderpeel? Cara, não vai ter Enderpeel, né? É, não vai ter Enderpeel, galera Putz, complicou Será que na loja tem? Eu deixo o meu pagamento ali na loja Eu vou ver se na loja tem, galera Que aí eu deixo o meu pagamento na loja, mano A loja tem aqui esse esconderijo secreto Onde tem vários baús Mas pelo que eu tô vendo Ah, não Os baús não estão vazios, não, galera Os baús não estão vazios Só que... Ah, aqui Achei Enderpeel Mano, eu vou comprar Enderpeel Eu acho que eu já vou aproveitar Eu vou comprar mais um relógio Na real, eu não vou comprar mais um relógio, não Nem precisa Só vou até usar Enderpeel pra escapar daqui Mas eu não sei quanto é o preço da Enderpeel, não, mano Já que ele não deixou o preço da Enderpeel Eu vou deixar 100 pratas por aqui, mano 100 pratas aí pra ele E se for mais, depois eu pago Aí, galera, isso aqui não é roubo, tá, mano? Tô falando Eu vou pagar se eu souber o valor do Enderpeel Tá, mas agora, então Eu preciso fazer esse Omnitrix aqui É, eu vou ter que fazer o recalibrado de qualquer jeito, galera Então vamos começar do zero pra fazer os Omnitrix Vou fazer um relógio Faço o Omnitrix prototipo Agora eu faço o recalibrado Do recalibrado eu faço o definitivo E do definitivo eu faço o Omnitrix negativo Perfeito Agora eu vou fazer outro Omnitrix aqui O prototipo Vou transformar outro no definitivo E agora pra fazer aqui Fiz o do Bad Bang E agora pra eu fazer esse Omnitrix Tá faltando só mais um definitivo Cara, eu nem sei se eu vou ter Esmeralda Pra fazer esse definitivo E também a Estrela do Nether Que eu consigo derrotar no Wither Ó, eu vou tentar, ó Vou tentar aqui, ó Fiz aqui esse relógio Eu acho que eu não vou ter Esmeralda, galera Hum, eu não vou ter Esmeralda Caraca, faltou Esmeralda, velho Eu vou ter que comprar mais aqui com o Herbert, mano Esse cara vai me falir, velho Ó, Esmeralda aqui Custa 200 para cada Esmeralda Meu Deus do céu, mano Tá, eu vou comprar, ó 200, 300, 400 600, 800, 900, 1000 Tá, eu vou deixar 1000 aqui pra ele Que agora fica tudo certinho Pronto, 1000 reais aqui Perfeito Agora eu tenho todos os Omnitrix Pra fazer o Omnitrix X A única coisa que falta é a Estrela do Nether E é por esse motivo que eu vou entrar aqui no Nether Pra eu conseguir derrotar o Wither Como eu não sou bobo nem nada, né Eu já vou me transformar aqui no Atômico X Que é o anem mais forte desse relógio E já era Agora é só eu pegar essas coisinhas aqui, ó Ó o esqueleto, coitado E eu vou invocar o Wither literalmente aqui em cima, galera Eu sempre derroto o Wither aqui em cima E eu quero ver se eu vou derrotar ele mais uma vez, né Porque aqui em cima sempre é bem fácil derrotar o Wither Vamos fazer aqui as coisas pra invocar ele Que no caso é assim Pego aqui as cabeças de esqueleto E prontinho, o Wither invocado Cara, eu acho que como Atômico X, mano Ele vai levar literalmente 3 tapas, véi De verdade mesmo, mano Vocês acham quantos tapas o Atômico X derrota o Wither? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês Beleza? Vamos ver aqui O Wither está no seu 100% Vamos ver 1 tapa Nossa, 2 tapas Eu apostei 3, hein Vamos lá, vamos dar o terceiro 3 tapas Ih, errei por 1, galera É 4 tapas pro Atômico X derrotar o Wither, mano Mas mesmo assim já é algo impressionante, galera 4 tapas o Atômico X derrota o Wither Tá, agora vai ser só esperar ele explodir pra eu conseguir pegar aqui a estrela dele Aí, ó, explodiu Cadê a estrela? Cadê a estrela? Galera, tem que pegar a estrela Será que ela caiu na lava? Teve um comentário Ah, não Ele demorou pra explodir Caiu agora Ai, vai cair na lava Não Ui, consegui pegar, galera Nossa, que sorte, mano Que sorte, molecada Que sorte Oh, esse esqueleto tá aqui Ele vai ser bem útil, mano Eu nem vou derrotar esses mutantes esqueletos Que eles vão ser bem úteis, galera Vamos voltar agora aqui pro mundo normal Que eu já tô até pegando fogo, meu Deus do céu Prontinho, rapaziada Agora que eu já estou aqui na vila dos youtubers Eu já posso me destransformar E agora eu vou captar o Omnitrix X E agora chegou a hora de eu equipar esse Omnitrix aqui E olha que coisa mais linda, hein, galera Que isso, mano Esse daqui é muito louco Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena desse Omnitrix Até porque eu tô com zero de XP E aqui no nosso servidor, a cada XP é um alien do Omnitrix Porém, nesse daqui é diferente É cinco de XP cada alien Então, ao invés de eu conseguir só um Eu tenho que conseguir cinco Então já vai ser bem difícil de eu conseguir cinco de XP, cara Eu acho que a melhor maneira de eu conseguir cinco de XP Talvez, talvez É eu pegando aqui na minha mochila Bastante diamante Vou fazer, literalmente, uma armadura completa de diamante E vou ir pro Nether, rapaziada Até porque, mano Não tem lugar melhor pra você ganhar XP do que o Nether Tá, eu só vou tentar evitar aqueles mutantes que estavam lá, galera E aqui já tem bastante XP, ó Já tem até mutante ali, ó Esses mutantes aqui é embaçadíssimo, galera Vamos pegar aqui XP Cara, eu vou tentar pegar XP lutando contra mobs um pouco mais fraco de começo E depois que eu liberar algum alien Eu luto contra esses mutantes, ó Beleza, vamos pegar aqui Um XP já tenho Caraca, olha esse bicho, mano Que bizarro, velho Mano, olha esses bichos que bizarro, mano Meu Deus do céu Mas, beleza Vai, 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 vai Pega XP, pega XP, pega XP Boa, dois de XP Beleza, vamos tentar pegar só mais um pouquinho Cinco, cinco Caraca, cinco XP, mano Sem nem precisar lutar Beleza, vamos limpar, limpar, limpar o inventário E o primeiro ET é o diamante com alien X, galera Mano, será que é forte, velho? Não, tem que ser forte, mano Vai, por favor, um tapa nesse bicho Nossa, é um tapa É óbvio que ia ser um tapa nesse bicho, né, velho Cara, agora eu vou atrás dos mutantes, mano Cadê aqueles mutantes, salaflários que estavam me atacando, ó Ali tem um mutante E aí, mutante Ó, querendo atirar? Que pilantra Vou até colocar aqui meu escudão E olha o tamanho desse escudo Olha o tamanho desse escudo do alien X Nossa, mas ele é chato esse esqueleto, hein Vai, esqueleto Só quero chegar perto de você, mano Eu vou tentar chegar perto assim, galera Tá rebatendo tudo nele Tá, agora eu vou chegar perto Toma Nossa, é um tapa É um tapa, rapaziada Que isso Foi um tapa, mano Mentira Deixa ele levantar Regenera, regenera tudo aí Mano Ó, vamos lá Toma, agora não foi um tapa, não Toma, mas Nossa, galera É muito dano, velho Ó, liberei outro alien Liberei outro alien Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver Nossa, esse diamante é muito forte, galera Foi bem fácil eu derrotar esse esqueleto Acho que foi o esqueleto Mutante mais fácil que eu já derrotei em toda a minha vida, velho Nossa, eu tô tomando muito tiro de algum lugar, velho Aqui tá cheio de esqueleto mutante Que isso Ó, vamos transformar E o segundo é um quatro braços, mano Caraca, que da hora Vamos lá, vamos lá Será que eu consigo chegar perto daquele bicho, né? Porque ele tem uma mira muito boa E ele tá muito longe também Tá, eu acho que dá pra chegar perto, galera Vai dar pra chegar perto Toma Um tapa Dois tapas É, eu acho que o diamante é mais forte Por conta da espada, galera Mas olha isso É muito fácil E se eu usar essa espada aqui, ó Vamos ver Quero usar essa espada aqui Levanta aí, bicho Beleza, vamos lá Toma Toma Nossa senhora, galera Que que é isso, velho Olha a facilidade que é pra derrotar esses mobs, mano E eu tô ganhando muito dinheiro Todo esse dinheiro vai ser pro leilão do carro, galera Eu realmente quero o carro do Kevin, mano Caraca, moleque E falando em leilão do carro do Kevin, mano Eu acho que acabou de chegar a hora, galera Do leilão começar, mano Se eu não me engano, vai ser agora Então já é bom até voltar pra casa E na minha carteira eu tenho simplesmente 41 mil, mano 41 mil Eu vou aproveitar que eu já tô aqui de passagem Toma Nossa Um tapa pra deixar de ser bobo Eu vou aproveitar que ele tá no chão Eu quero ver qual é o outro alien Nossa, galera É um massa cinzenta do alien X, mano Será que ele é forte? Não, deve ser forte, né É do alien... Nossa Nossa É óbvio que é forte Caraca, moleque Que absurdo, mano Que absurdo é esse Obnitrix, mano Que isso, velho Vou voltar pra casa até feliz, mano Eu arrisco a dizer que é o Obnitrix mais forte aqui de todo o servidor, mano Porque que coisa bizarra É, e o leilão realmente vai acontecer durante o amanhecer, galera Agora tá no anoitecer, né Mas quando ficar de dia vai começar o leilão Eu acho que com a minha carteira aqui com quarenta e cinco mil Eu consigo comprar o carro do Kevin, mano Eu acho que eu consigo comprar o carro do Kevin Vamos ver, vamos ver Meu parceiro Herbert, como prometido Desliguei aqui o Totem do Ratt, mano Olha aí, ó Tá todo branco Hum, agora sim, velho Boa, boa Os outros estão tudo funcionando, né É, não Todos funcionando Menos o do Ratt Que é o que fica do lado do meu jornal Então tá bom É, é isso então, velho Agora espera o pessoal Vamos lá Sentar lá Ah, vamos Vou sentar aqui, cara Eu quero muito esse carro do Kevin, hein, mano Hum, e tem coisa boa também, hein Tem o que de bom aí pra nós? Ah, deixa eu dar uma olhadinha atrás da loja Atrás da loja Um dragão? Você vai vender um dragão por quanto? Ah, você vai ver, você vai ver Não vou falar agora, não É 10 mil a mais? Não, é menos, porque é isso Ah, vou te dar uma dica Vende por 7 mil, tá O preço mínimo Você viu, né, como eu sou parceiro Mas beleza Tô aqui esperando só Vamos esperar os vilões e os heróis chegarem Beleza Bom, acho que já tô vendo o Rajinx ali, mano O Rajinx sempre tá atrasado, né, cara Ah, e lá Ih, tem um Goku vindo Vixe Quem é esse Goku aí? É crazy Oh, paz, né Cheguei também Que vilão gentil, mano É isso aí, é que é isso que eu gosto Eu amo esse português, mano É uma pena que ele saiu daqui, né, velho Não Ele começa assim, mano Que é isso? Não, não, não Eu acho que ele devia tomar uma penalidade, velho O Rajinx é mais caro que qualquer produto, mano O Rajinx vai ser 2 mil mais caro, velho Nem sei, nem sei E também tem outro vilão aqui, ô, Herbert Ah, é mesmo Que isso aqui? Que que é isso aqui? Porque eu vi meu parceiro sendo morrido Tá, ele já descontou Tá um a um, tá um a um Tá, tá, tá Tá um a um, tá um a um E aí? E aí, parceiros E aí? E aí, mano Você é o alfitrião desse leilão aí, cara Então você que vai falar aí Seja bem-vindos ao leilão e tudo Então todo mundo tá pronto aí? Cara, tô mais que pronto Então vamos começar o nosso leilão do Herbertinho E bom, espero que vocês estejam ansiosos, mano E o primeiro, já vou indicar, velho O primeiro item é um relógio É um Omnitrix Muito brabo, velho É um Omnitrix que vai deixar todo mundo aqui milionário igual eu Deixa eu ver, deixa eu ver Não, calma aí, calma aí Deixa eu terminar de apresentar o relógio, mano Esse Omnitrix aqui transforma tudo em ouro E, velho, ele é simplesmente lindo E, pago um mês de conversa, baratinho 500 pila o preço inicial dele Eu pago um real É do Midas? Não, não é do Midas, não é do Midas É outro de ouro, é outro de rico Ai, ai, ai Eu pago um real, eu pago um real 500, 500 500 pro Fuyuki, 500 pro Fuyuki Eu quero mil, mil ozinho Mil porraginhos, mil porraginhos Mil e quinhentos, mil e quinhentos Mil e quinhentos pro Rhinos Quero que dar mais Mais de mil Dez mil pro Fuyuki, dali uma Três mil, três mil E três mil, três mil Três mil, dois mil, dois mil Três mil e duzentos pro Fuyuki Dali uma Dali duas Vem, vendeza pro Fuyuki Três e duzentos pro Rhinos Esse cara gosta de ouro, né, mano É isso, mano Tá aqui seu um litrinho Ah, Duarte Duarte pagou três mil no relógio de um real, mano Ele jogou fora Ele jogou fora Vou pegar o próximo item Vou pegar o próximo item E calma aí, não Fiquei com dó do Fuyuki Vou arrumar uma coisinha pro Fuyuki aqui, ó Só porque eu sou muito humilde E já vou levar logo com o segundo item, hein Olha lá Oxi Um dragão Esse daqui é o segundo item, véi Vou deixar ele aqui, ó Na frente de vocês aqui Pra vocês ficarem sentindo o bafo Nossa Ô, ele tá olhando certinho pra mim aqui, ó Ele tá me escolhendo É, mano, é o bafão É o bafão Fuyuki, toma aqui, ó Fiquei com dó do C Toma aí de presente, ó Começando Ô, se ele puder ficar quieto, né Fica quieto aí, Marcinho Fica quieto aí, Marcinho Bom, segundo item Tá aí apresentado pra vocês Um item pra quem é aventureiro, cara E ele tá começando baratinho Porque é um dragão, né, velho Então, cinco mil pra começo de leilão Quem que dá mais? Quem que dá cinco mil? Eu dou cinco mil Cinco e cem, cinco e cem Cinco e cem Tem por sete e cinco Quanto? Sete mil Sete mil pro Fuyuki Sete mil pro Fuyuki Sete e cem, sete e cem Sete e cem pro Crazy Nove mil pro Rhinos Nove e cem, nove e cem, nove e cem Dez de mil Dez e quinhentos Onze mil, onze mil Treze mil, treze mil Onze mil Ô, meu Deus do céu Treze mil Quinze mil, quinze mil Quinze mil pro Fuyuki Dá-lhe uma Ah Diz, seis mil, de trees Diz, seis mil Do Rhinikis Dá-lhe duas Quanto? 17 mil, 17 mil. 17 mil pro Fuyuki, dou-lhe duas. 17 e 100. 17 e 100 pro Crazy, dou-lhe uma. 17 e 100 e 100. Não tem essa, não tem essa, não. 18 mil. 18 mil pro Fuyuki. 19 mil. Nossa senhora. Tô chegando perto do carro. 19 mil, 20 mil. 21 mil pro Fuyuki. Nossa senhora. 21, 21, 21, 21. 21. 25 mil. Que isso? Que isso? Fuyuki era um indício, tava rico. Vendido pro Fuyuki, vendido pro Fuyuki. Esse cara vai comprar até eu já já, mano. 25 mil. Você tem 25 mil? 250, 250 notas disso aí. Nossa, isso é muito, é uns 4 pack, mano. É uns 4 pack, my god. É seu, pode pegar, pode montar nele ali, Fuyuki. Pode montar nele. Que isso, velho. É isso aí, pra voar tem que segurar o espaço, tá? Segurar o espaço aí. Rapaz, aí você olha pra cima. Olha aí, dragão lindo. Você ligou, viu aí? Bravo. Agora a pérola da noite, né, rapaziada? A pérola da noite. Ou do dia, né? Aquele barco lá atrás? É, o barco lá atrás, mano. Não. Carrão do Kevin. Mano, um carro sensacional. Olha, ele abre as portas. Ah, se não abrisse a porta também um carro, né? Não ia funcionar, né, mano? Faz sentido. O que vocês tão fazendo aqui, velho? Eu quero ver o carro por dentro. Vocês tão vendo por dentro? Aham. Pô, como vocês podem... Não, sai todo mundo do carro. Não posso ligar ainda. Tá, tô saindo, tô saindo. Eu acho ainda. Sai do carro, sai do carro. Ah, mas deixa ele ficar do seu lado. Não, não, não. Pode sair do carro, pode sair do carro. Ah, não foi? Todo mundo sentadinho lá. Olha, ele liga aqui, ó. Sente os farol, lindo, rápido. Ele faz o mínimo, né, que o carro deveria fazer. Ele faz o que um carro faz, mano. E tem porta-mala. Porra! Você viu? Dá pra guardar um, hein? Já pensou se não tivesse? Então, mano. Você tá muito engraçadinho, né? Não, não. Parei, parei, parei. Você vai ficar 5 mil mais caro. É porque roubaram o meu carro, mano. Não, não sou, não. Então, tá bom. Por isso eu vou fazer o preço normal. Só porque roubaram o seu carro. Valeu, valeu. Mas, enfim. Preço inicial dele. Carro do Kevin. Então, é uma ótima aquisição. Único no mundo. Então, é exclusivo. Começando com 20 mil aqui no leão. 20 e 500. 20 e 500 pro Crazy. 20 e 500 e 1. 25 mil, 25 mil. 20 e 600. 25 mil pro Rajins. 27 mil. 27 mil pro Crazy. 30 mil. 30 mil. 31 mil. 31 mil. 31 mil. 45 mil. 45 mil pro Crazy. 45 mil. 50 mil. 60 mil. 60 mil. 60 mil. 60 mil. 60 mil. 60 mil. Eu vou ter que tirar todo o dinheiro aqui da carteira. Calma aí que agora demora. Mano, eu troco a carteira inteira já, mano. Deliche já, mano. Você gostou desse valor, mano? Gostei, mano. É isso aí, mano. Só que assim, a gente vai ter que fazer uma esqueminha, mano. Eu tenho 46 mil, eu te dou um relógio de 20 mil. Que isso, que isso, que isso. Oxe, não vale a pena, não? É 60 mil. Eu paguei dinheiro. É dinheiro. Mano, olha o relógio aqui que eu vou colocar na sua loja, Everett. Hum. Esse relógio aí, ó. Vai ser o único. Vai vender ele. Oh, oh, oh. Oh, roba, roba, roba. Ele é ladrão, ele é ladrão. Não mais isso não. Não mais isso não. Esse relógio aí você pode vender até por 100 mil, mano. É do Allen X, cara. Mano, eu vou testar ele aqui. Vou testar ele aqui. Calma aí. Que eu ver se compensa. Quanto? Quanto em dinheiro? Mano, 46 mil. Bom, bom. Tá, 46 mil. Vale a pena, né? É, vale, vale, vale. Demorou. Tô tirando todo o meu dinheiro aqui. Nossa, Everett, eu falei que você ia me falir algum dia, mano. Everett, isso daqui é muito dinheiro, meu amigo. Olha o tantos de packs. Sai daqui, sai daqui. Você viu que é só os vilão que tentou roubar? Nenhum momento os heróis tentou. É só vilão, mano. E aposto que eles pegam nota, hein. É, nenhum momento os heróis tentou, mano. Devolve, devolve. Eu fiquei quietinho, mano. Tá vendo esse jogo pulido, mano? Oh, aí. Papo reto, meu irmão. Vocês vão devolver esse barulho. Vai devolver. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Mas enfim, Crazy. Agora sim, entrega da chave. Isso aqui, ó. Ufa, cara. Todo o seu, meu Deus. Ó a música que eu vou colocar no carro, hein. Se liga. Vamos vazar na vila, foi. Vamos vazar na vila. Vamos vazar na vila. Vamos testar o carro ali fora. Vamos testar o carro ali fora. Vamos, vamos, vamos. Agora, hein. Ó, ó. Toma. 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 Pegou o homem. Nossa, ô, Everett. Tá precisando comprar. Cara, eu compro carteira, foi? Não, mano. Eu nem tenho carta. Calma, agora marcha 3. Eita, poxa, Everett. O carro é rápido. Meu Deus, velho. Nossa, sumiu. Marcha 4. Sumiu, sumiu, sumiu. Que isso? É rápido, é rápido, mano. Ô, eu gostei de ter comprado o carro do Kevin, hein. Vou dar umas voltas, hein, Everett. Pode dar as voltas, pode dar as voltas. Eu vou tentar te achar. Demorou. Caraca, rapaziada. Eu consegui comprar o carro do Kevin, mano. Olha que... Mano, que negócio da hora, galera. Eu queria muito comprar o carro do Kevin. Deixa eu deixar aqui na primeira marcha. Aí, marcha 1 e toma. Ó. Que isso, hein, galera. Marcha 2. Oxi, os caras estão me abordando aqui, mano. É o quê? Os caras estão me abordando aqui, ó. Os caras estão me abordando aqui, ó. E aê, maninho. E aê, mano. Qual foi da boa? Boa noite. Boa noite. Qual foi da boa? Primeiramente, sai esses dois daqui, né? A gente veio pra cá, a gente. Que os dois o quê, parceiro? Não, é que a gente quer ter uma conversinha com você. Tá, pode falar. Fique à vontade. Fui ok, fui ok, fui ok. Manda um papo reto pra ele, vai. Mano, eu vou te mandar um papo reto. Tu agora deve ser raptado e é isso. Mano, papo reto. Você é Zé. Eu não vou ser raptado porque você é um mané. Toma. Nossa! Ó, eles estão me atacando aqui, rapaziada. Meu Deus! Ô, você acha que é quem? Eu acho que é quem? Ô, os caras estão me atacando aqui, tio. Mano, eu falei que não era pra abrir pra bandido isso daqui, galera. Tô chegando, tô chegando. Eu tô aqui também, relaxa. Ô, já... Vocês saem daqui, vocês saem daqui. Que isso, rapaziada? Não, é o Crazy, o plano Crazy. Que plano, esses caras é pilantra, mano. Crazy Crazy. Crazy Crazy. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Quem que é você? Quem que é o Crazy? Eu sou o Quatro Braços, sou o Quatro Braços. Tá aqui dentro do buraco, dentro do buraco. Caraca. E é, amigos, me ajuda aí, galera. Mano, eles são o Goku e o Atômico, mano. Atômico e o Goku. Bora, ora, ora, né? Nossa, onde eu tô, rapaziada? E cadê meus Omnitrix? Vocês limparam tudo que eu tinha? Ah, seus Omnitrix? Eu tava falando desse aqui no meu pulso. Ô, seu pilantra. Mano, vocês sabem que vai ter volta, né, Fuyuki? E você também, Rinos? Eu também? Você também? Não, eu não tô ameaçando ninguém, mano. É só um aviso, cara. Mas por que vocês atacaram a vila, né? Isso foi mó gente boa e abriu pra vocês, cara. Ah, cara, a gente já tava com esse plano. Primeiramente, você que começou a explodir a base, né? Vocês atacaram a vila primeiro, velho. Vocês explodiram a vila primeiro. Vocês não, o Gabs. Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Então. Tá, e agora? O que vocês vão fazer comigo? Ah, agora vai cair. Vai cair a podresteira até morrer. É, e eu não consigo nem quebrar nada, mano. Vocês são muito pilantra, velho. Ô, ô, Crazy. Por quê? Você só vai sair daqui caso seus amiguinhos paguem alguma coisa pra nós. Algo de valor. E você quer dinheiro, mano? Dinheiro, qualquer coisa. Pode ser até aquele carro, mano. Ah. Mas algo de muito valor. É sério, Fuyuki? Que você era meu amigo, mano? Você tá fazendo isso? Mano, amigos e amigos não gostam de sapato. Pode crer. Você explodiu a base da casa dele. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui só esperando meus amigos. Pode ficar de boa. Eles nem vão vir te buscar, mano. Eles nem se importam. Demorou, demorou. Vai nessa, então. Olha que pilantra, galera. Eles me prenderam em um lugar que eu não consigo nem quebrar nada, mano. Não, demorou. Eu tenho certeza que meus amigos ainda vão vir me tirar aqui dessa base, mano. Dessa prisão, mano. Que isso daí que eles fizeram foi sujeira. A gente abre a vila pra eles e eles ainda fazem isso. Tá bom, tá bom. Vai ter volta. Tchau. Tchau. Tchau.